Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o Carnaval 2012 em Teresópolis. Ronaldo, tradicionalmente Teresópolis acabou que com o tempo perdeu uma de suas grandes tradições, pelo menos a gente não ouve mais falar, que é a questão do baile nos clubes. Eu sei que isso não tem absolutamente nada a ver com o Secretário de Cultura, isso é uma coisa organizada pelos clubes, pela iniciativa privada, mas você como um músico, como um observador da cultura, como um especialista em cultura, o que você acha que essa tradição acabou, esse hábito de haver baile, que agora só tem alguns clubes e pouquíssimos, talvez o Comari seja um dos únicos, que oferece matinê, mas baile à noite parece que não tem mais nenhum clube oferecendo, o que aconteceu? É engraçado você falar isso, cara, porque isso é uma característica do Brasil, principalmente de Rio de Janeiro, porque não é só de Teresópolis, a gente vê aqueles bailes do Rio antigamente, o Fluminense tinha o Verblanc Rouge, tinha os bailes do, aqueles dois clubes ali, os mais famosos, que faziam, Montilíbano e Sírio-Libanês, são bairros que foram, não sei como é que andam lá e tal. O Carnaval, rapaz, é uma coisa muito curiosa, o Carnaval era uma festa tipicamente cultural, o Carnaval que surgiu no Rio, eu fui falar daquele negócio da Chiquinha Gonzaga e tal, mas isso me puxa lá para o passado mesmo, e o Carnaval era uma festa que era feita normalmente nos subúrbios, com aqueles clóvis, com os bate-bolas, depois os cursos e tal, é uma festa cultural. O que aconteceu foi que o turismo transformou essa festa cultural, levou para Sapucaí e transformou na maior festa do mundo. Então não dá para você dizer que o turismo passou a perna na cultura, o turismo foi mais ágil, como é normalmente, o turismo lida normalmente com o produto acabado, com marcas, com coisas desse tipo, a cultura não, a cultura é uma coisa em movimento, é processo, é diferente, então as coisas são mais lentas mesmo. Então não posso culpar o Paulo, ainda a Viola diz que o samba acelerou para se adequar ao tempo de desfile da escola, você fala com o presidente da escola e ele diz que a comunidade já está sendo pouco representada, porque o gringo quando compra a passagem lá fora já vem embutida a fantasia. Então cada vez mais o Carnaval vai perdendo o aspecto cultural e ganhando a cara turística que a festa virou. Uma coisa mais mercadológica. Uma coisa mais mercadológica que não tira o vamanco pelo contrário, eu estou sendo o primeiro, mesmo sendo da cultura, estou sendo o primeiro a reconhecer de que é mérito do turismo e não esperteza. Você acha que aqui aconteceu isso, aqui em Terezão, com os bares aqui dos clubes locais? É, eu acho que... Porque aqui você não tem assim aquele, você fez até essa comparação aí com a questão da perda de espaço para a Marquete Sapucaí, para o Sambódromo e tal, mas aqui a gente, você mesmo falou até no início que as escolas de samba aqui, se não tiverem ali a subvenção da prefeitura, ela não sobrevive. Não sobrevive. Então aqui você acha que aconteceu um fenômeno parecido? O que aconteceu? Também, Terezópolis não é uma coisa ilhada, ela faz parte desse contexto todo. Se no Rio a gente perde para o turismo no aspecto do Sambódromo, da Sapucaí e tal, a gente ganha com a revitalização dos blocos. Você hoje vê o bloco aí com 100 mil pessoas. O Boala Preta disputou, desfriou com 103 mil pessoas. O Simpatia, o Salve Simpatia lá de Ipanema foram 80 e poucas mil pessoas. Então são números assim, tem outro que desfriou com 110 mil pessoas. Então há um resgate, um ressurgimento dessa coisa dos blocos. Aqui em Terezópolis, o Piranhas de repente, o Bebe Rindas vão ocupando esse espaço que era dos clubes, que era possivelmente que durante esse tempo inteiro tem sido das escolas. Se as escolas não forem representativas, ou seja, não adianta o cara ter uma escola de samba, a comunidade ter uma escola de samba e durante um ano inteirinho ficar fazendo baile funk, cobrando um real do camarada que mora ali, para chegar no começo do ano, fazer um desfile e dizer que aquilo é cultural. Não, isso aí não. Aí não é cultura. Cultura é o que o Bambas da Serra fez lá, que eu acho louvável. Faz festa lá, bota lá um cinema para a molecada, para poder angariar um troquinho, bota a pipoca lá, e a meninada fica sentadinha lá assistindo filme sobre carnaval, sobre coisas desse tipo. Traz pessoas do Rio para fazer oficinas e tudo mais. E eu disse para ele, o que vocês precisarem da secretaria em termos de apoio logístico, de infra, para ajudar vocês nisso aí, a secretaria é de braços abertos. Agora, para a escola, que fica o tempo inteiro, o ano inteiro, só de uma forma bastante oportunista, se aproveitando da comunidade para faturar um troco e no final ainda viver da benesse desse repasse de dinheiro da prefeitura, esse para mim não tem nenhum aspecto cultural e não merece realmente o menor esforço por parte do poder público. Portanto, eu acho que ou as escolas se adequam, independente dessa questão com o Ministério Público, isso é uma visão minha, particular, ou as escolas se adequam a um componente cultural, e aí eu digo que está em todos os sentidos, não adianta só você dizer assim, ah, eu vou homenagear o negro. Está muito bem, homenagear o zumbi. A Mangueira já homenageou o zumbi, a Portela já homenageou, todo mundo ganhou a zumbi. É um tema partido demais. Também homenageia o Zé, que é o morador lá do Rosário, que é um negro importante de lá na história da comunidade, do bairro. Não pode perder o gancho local, o gancho da cidade. Claro, isso vira um aspecto cultural. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Até já. Tchau.